E se a cidadania é complexo, é complexo. Esses dias, recentemente, na escola dos meus filhos, teve uma coisa muito interessante. Um coleguinha da sala do meu filho falou o seguinte, olha, a cantina, de um ano para o outro, aumentou os preços abusivamente. E realmente, foi 100% de aumento nos itens, como salgado, no sul. Então, foi uma coisa absurda. Aí, ele teve a seguinte ideia, que iria beneficiar aquela pólis, né? Por que a gente não fica uma semana, todo mundo, sem comprar nada na cantina? Aí, eles vão entender que a gente está realmente contrariado com o aumento abusivo. E eles vão tender a baixar o preço. Principalmente, foi abusivo e não teve relação econômica, né? Foi desproporcional em relação ao que ocorreu na economia. Então, o que acontece? Ah, vamos fazer isso? Isso é uma ideia excelente. Você parte de uma insatisfação, que é o preço abusivo, e parte para uma ação positiva. Olha, como é que a gente pode demonstrar, sem interferir no direito de todo mundo, a nossa insatisfação, não usufruindo daquele serviço, né? Não usufruindo da cantina. A cantina, ele perdeu dinheiro, pronto. Ele ia negociar o valor, né? O preço da ânimo. O que aconteceu? Obviamente, que com uma ideia assim, os pais, olha, está querendo exercer a cidadania, vai lá, vai em frente. Tenta convencer os demais, essa é uma ação política, convencer os demais a entrarem na sua ideia, né? Comprarem a sua ideia, realmente, a não fazer uso da cantina durante uma semana. E aí, o menino passou de sala em sala, tentando falar, explicar para as pessoas, vamos passar, ele só falou isso realmente, vamos passar uma semana sem comprar nada na cantina, para demonstrar nossa insatisfação, um aumento do ciclo dos preços? A coisa fugiu do controle. Os adolescentes, os alunos maiores, que estão um pouco sem orientação, sem... Ao invés de fazer valer os seus direitos, respeitando os direitos dos outros, usaram da violência, quebraram a cantina, pararam a porta da cantina. Então, usaram uma manifestação que era pacífica, que era legítima, e destruíram. O que aconteceu com esse menino que teve uma ideia inicial que foi importante? Olha, vamos mostrar nosso interesse, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa positiva para mudar, sem interferir negativamente na vida dos outros. Ele agora não está mais com essa intenção, porque quase que ele foi julgado culpado de atos de vandalismo, sem ter sido o mentor de atos de vandalismo. Então, você desvirtua uma ideia positiva, um exercício positivo da cidadania, para um exercício negativo, que é da quebradeira. Alguns usaram até máscara. Quer dizer, você vê que é a banalização de uma coisa que é a banalização da própria violência também. Você está destruindo, você está destruindo um bem que é de todos, porque querendo ou não, por mais que seja uma coisa particular, ele está dentro da escola, é um bem ali coletivo. As pessoas querem fazer uso daquele bem e ficaram cerceadas, não tiveram o preço abaixado, não conseguiram atingir o objetivo, não conseguiram o menino não estar mais se manifestando. Que tipo de cidadão vai ser ele com essa educação que nós estamos dando para os nossos filhos? Por que os pais desses alunos que usaram da violência erroneamente não estão lá ensinando para eles? Olha, você está errado. Não é assim que você manifesta a sua insatisfação. Não é quebrando. Você está destruindo algo que é seu. Quando você destruiu imposto, você está destruindo algo que é seu, que você colocou dinheiro lá. É um bem público.